Estamos de volta com o Meio Norte Repórter. Quero dar um recado importante para movimentar hoje uma frota de 530 ônibus em circulação, cuja idade média é avaliada em 5 anos e meio de uso. As filiadas ao CETUT estão investindo na manutenção e revisão da frota. Cada uma das três empresas associadas dispõe o que é obrigatório pela legislação vigente de departamentos de manutenção que funcionam com base em sistemas de revisão preventiva. Se alguém diz que vai gerar 3.200 empregos em Teresina, você pensa logo que é promessa de eleição. Se alguém disser que vai assinar carteira e cumprir as obrigações trabalhistas, você vai achar que é coisa de política. E se esse alguém garantir trabalhar com responsabilidade social e respeito ao meio ambiente, você vai dizer que é bom demais para ser verdade. Estamos falando das empresas de ônibus do CETUT. Elas também ajudam a economia de Teresina a crescer. CETUT, presente na vida do passageiro. E confira agora, a união de esforços tornou possível a construção de uma cooperativa educacional em Teresina. Além de ofertarem mensalidades com preços abaixo do praticado no mercado, eles conseguem imprimir um ensino com qualidade. Você vai conhecer também a cooperativa de táxis que funciona na zona sul de Teresina, que começou a crescer depois que os seus integrantes entenderam que era preciso juntar para somar. Um movimento no campo educacional se transforma em negócio que é lucrativo para quem empreende e proveitoso para quem é cliente. Há mais de duas décadas, professores resolveram se juntar em Teresina para oferecer educação com preços mais em conta e com qualidade. Resultou nesta cooperativa educacional, que hoje é a maior do Piauí e funciona no bairro São João, na capital. São 72 professores que enxergam nesta forma de se organizar uma maneira de pensar a educação como querem os educadores. E todos querem um melhor desempenho das atividades, porque todos são donos e participam das decisões. Com o cooperativismo você não tem só um dono. Então, quando a empresa vai bem, todos os cooperados ganham igualmente. Então, todos também têm o interesse que a empresa cresça. Então, eles trabalham com mais vontade, com mais interesse, numa dedicação, porque sabem que o que ele está fazendo é dele. Então, ele fiscaliza mais, ele trabalha com mais ênfase nos setores que ele deve atuar. A cooperativa atende mais de 700 alunos, do infantil ao ensino médio. A estrutura é convidativa e o recreio é mais um momento prazeroso para os estudantes. Mas em sala de aula, algo interessante acontece. As salas são confortáveis e com um número razoável de estudantes. Isso facilita o trabalho do professor, que também consegue promover debates em sala, como este que acompanhamos em uma das aulas de geografia. Temas como aborto, preconceito e discriminação são tratados em sala de aula. Toda a discussão é mediada pelo professor, que aponta o que é certo e o que não é. São os acontecimentos hoje que causam muito polêmicos em todo o Brasil. E também ajuda o conhecimento dos adolescentes, ajuda também, até mesmo quando fazem o Enem, que podem cair na prova do Enem, ajuda bastante. A gente costuma debater isso, até mesmo fora de aula, como está só os alunos. A gente costuma muito comentar sobre as ações. O cooperativismo, ele faz com que você comece a trabalhar de uma forma mais organizada, mais dinâmica, uma vez que o objetivo de todos é alcançar resultados positivos com a educação. E nesses resultados, nós temos a oportunidade de colocar uma quantidade razoável e mínima de alunos na sala de aula, para que a aprendizagem possa ocorrer de fato. Então, a nossa escola hoje, ela tem aproximadamente, por sala de aula, uma média de 25 alunos. E isso quer dizer que o professor, ele pode trabalhar de uma maneira mais sólida e mais eficaz com relação à aprendizagem do aluno. Em comparação com os preços praticados no mercado, as mensalidades na cooperativa são quase que 50% mais baratas e a qualidade é mantida. Os dois filhos de seu Raimundo Menezes estudam aqui. Ele enumera algumas vantagens de ter o casal estudando na cooperativa. Não só pela mensalidade, mas pelo ensino que aqui é aplicado, pela doutrina. Eu acho que é muito diferente dos demais colégios que eu vejo por aí na rede de ensinos particulares. Esta cooperativa educacional já existe há 26 anos. E de lá para cá, desde o surgimento, vem crescendo nos seus índices educacionais. Hoje, ela já está entre as 20 melhores do estado do Piauí. São resultados assim que tornam o cooperativismo uma modalidade de organização importante para que as atividades empresariais sejam mais do que lucrativa, tenham responsabilidade social. O grande mérito é que você vai ter um serviço de qualidade e com o custo pelo menor preço. Isso quer dizer, não visa somente lucro. Então, nossas mensalidades hoje, na cooperativa, como ela não tem um dono só, são vários, ela cai pela metade do que nós temos no mercado hoje, com a mesma eficiência e com professores dos colégios mais renomados de Teresina. Essa é uma tendência, não só em termos estadual nem nacional, é uma tendência mundial. O que eu espero é que o cooperativismo se integre cada vez mais e se torne essa grande rede, porque a tendência é expandir. A maior empresa de táxi registrada de Teresina só começou a crescer depois que os seus integrantes resolveram aderir ao cooperativismo. Antes, todos atuavam de forma desordenada. É o que afirma um dos fundadores, seu Valdivino Marco, taxista há 26 anos. Não havia telefone e cada taxista tinha que sair pela capital atrás dos passageiros, que não se sabiam onde estavam. Gastava-se tempo e dinheiro. Lindomar Lima, que há 16 anos começou no ramo de transporte em um automóvel do irmão dele, lembra dos primeiros passos e ressalta que quando o serviço de rádio tem alguma pane e por alguns momentos se volta ao passado, percebe que sem o sistema atual é praticamente impossível trabalhar. O começo foi bastante ruim, porque a gente saiu de um lugar que tinha bastante serviço para começar do zero. Muita gente achava que não dava certo, mas nós se reunimos em um grupo de 30 e poucos sócios e criemos aqui, compramos terreno e botemos para funcionar. E aí começou a andar, a gente fazia corrida de manhã, fazia de tarde, mas não esmorecemos. Ainda era de uma forma um pouco desorganizada? Era desorganizada. Do começo, todo começo era fraco, mas a gente não desistiu e comecei a conquistar os colegas e foi aumentando, aumentando e hoje estamos aí. Naquela época você chegava de manhã no ponto e saia tarde, às vezes sem fazer nenhuma corrida. Aí o meu outro irmão mais velho tinha um carro aqui e aí eu passei a trabalhar no carro dele. Aí foi onde a gente descobriu que não tem nem sentido trabalhar sem sistema de rádio, por conta da diferença de corrida. Tipo, hoje a gente não consegue dar conta da quantidade de chamada que tem no rádio. Pensar de forma cooperativa foi a chave para mudar essa realidade. O atual presidente, Pedro Ferreira, há 18 anos trabalha com os demais associados para fazerem a empresa crescer. Dos pouco mais de 70 carros de antes, hoje são mais de 200. São 150 cooperados, mais de 350 motoristas. Ao todo, são mais de 500 homens que se revezam e cerca de 70 funcionários que trabalham dia e noite para oferecer um serviço de qualidade. Aqui, todos se ajudam. E a regra do cooperativismo é simples. Se a empresa vai bem, todos vão bem. As pessoas pensam muito no ego dele, no eu dele, pessoal. E isso aqui não funciona na cooperativa. A pessoa tem que pensar no conjunto todo, em todos. O que mora no cooperativismo é igualdade. Cooperativa bem, todos vão bem. Cooperativa mal, todos vão mal. A gente procurou qualificar, fazer viagens nos outros estados, para conhecer as outras empresas, as outras cooperativas. Como é que ela funciona? Aí sim, começamos o crescimento. Quer dizer, de 2008 para cá, nós tínhamos, vamos dizer, 70 sócios. Temos 150. 70 carros, temos 250 carros, rodamos 24 horas em Teresina. Foi melhorando de pouco a pouco, pouco a pouco, e hoje nós somos referência, eu digo assim, até mundial. E a diferença entre o antes e o depois da organização em cooperativa é muito grande. Basta olhar para a quantidade de chamadas. Por mês, são mais de 60 mil ligações. E quem atende a clientela são estes profissionais. Hoje são cerca de oito pessoas que, em um departamento de telemarketing, criado pela empresa, fazem a ponte. Entre quem precisa do serviço e o taxista. Teresina é dividida em área, onde estão os 24 pontos de táxi espalhados pela capital. Antigamente, todo mundo trabalhava no papel. Hoje, tudo é computadorizado. Quando a pessoa atende, ela já se identifica. Você já sabe com quem está falando. Então, isso facilita mais a vida do cliente, né? Quando você trata o cliente bem, ele fica satisfeito. E volta. Se você trata ele mal, além dele não voltar, ele ainda fica falando, divulgando uma má impressão da empresa. A demanda está muito grande. As pessoas estão utilizando bastante o táxi, né? Então, assim, o cliente é muito exigente, ele está sempre com pressa, ele quer pontualidade, né? Ele quer que o serviço seja eficiente. Temos pontos na cidade inteira e a gente já joga na frequência, no rádio, você já fala o endereço, né? Pergunta se tem uma unidade disponível próximo daquele endereço para atender o cliente com rapidez. Os benefícios para quem é associado são grandes. Plano de saúde, manutenção de veículos com preços mais baratos, seguro e tantos outros. Para a clientela, o serviço funciona 24 horas. Até às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, preços tabelados. A partir das 10 horas, aos sábados e aos domingos, a cobrança é 20% mais elevada. Em bandeira 2, em função do horário e a redução da frota. Qualificação é a palavra-chave para ofertar um atendimento cada vez melhor aos terezinenses e aos brasileiros que chegam à capital e querem um serviço eficiente. Para Pedro Ferreira, o cooperativismo é uma tendência em crescimento no Piauí. Eu posso dizer que é o futuro. Digo isso porque eu vivo o cooperativismo. Futuro para aquelas pessoas que, vamos dizer, é uma forma de a gente se aderir à própria cooperativa. Como se você vai fundar uma empresa, funde uma cooperativa, numa cidade, que aí o negócio se aflui. Tanto de a parte de mel, como a parte de transporte, como a parte de saúde. Quer dizer, nós no mercado, hoje mesmo, nós temos uma parte na área de saúde, grande cooperativa em todo o Brasil. Tudo isso, quer dizer, é o crescimento. Paraná vive a cooperativa. Quer dizer, o Piauí aqui tem ainda um pouco assim, mas tá, também assim, mas as cooperativas estão crescendo. Aos poucos estão crescendo e o povo tem que ver que é o futuro. Quero falar agora de educação de qualidade. São inúmeros os elementos diferenciais que o colégio integral oferece à comunidade. A começar pela presença constante de uma profissional da psicologia, que realiza um contato direto com os pais, contribuindo com os professores e auxiliando nas práticas voltadas ao desenvolvimento do aluno. Colégio integral, educação por completo. Judô, balé, natação, futsal, computação, laboratórios, espaço infantil, xadrez, excelente equipe de professores e cinco aulas de inglês por semana com aplicativo em tablet. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Visite-nos. Colégio integral, 3215-5000. E nós vamos para um breve intervalo e na volta você confere. Na sala de entrevistas, a jornalista Kátia Rodrigues recebe o representante da Unidade Nacional do SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, Flodoaldo Alves, que atualmente é gestor da instituição no Piauí.